1910, a estação de Campinas. 1910, o liceu de artes e ofícios de Campinas. 1910, o hospital de Beneficiência Portuguesa. 1910, a matriz e praça da Santa Cruz. 1910, a cadeia pública de Campinas. 1910, o grande mercado público de Campinas. 1910, uma escola pública de Campinas. 1910, a escola pública de Campinas. 1910, Rua da Conceição. 1910, Rua Barão Jaguara, o centro comercial da cidade. 1910, a Santa Casa de Misericórdia. 1910, a praça Carlos Gomes. 1910, a igreja de São Benedito. 1910, a grande oficina central de Campinas. 9010, a grande oficina central de Campinas. 1911, a gran oficina central de Campinas. 1912, a grande oficina central de Horizonte. 2011, a grande oficina central de Incésítica Portuguesa.